Atleta-atletismo que se poste administrativo da clube Carleto Suárez no Graziela é em primeiro lugar e a maratona quilômetro hito e a Manatuto. Ia a ambita conversão loram proclamação independência Timor-Leste para dar a atuação resenha hito. Batinane, município Manatuto, vai sair o manain para esse evento seraném. Ia most programa Lubuk Barak vai realizar esse município Manatuto. Atleta-atletismo Carleto Suárez senti contenti belhegy em primeiro lugar e a maratona quilômetro hito e a Manatuto. A gente me vê lá e agradeço a todos os jogadores que nos acompanham no nosso espírito. Acompanhá-los em nosso time de atleta. Agradeço ao treinador também, acompanhá-los no primeiro lugar. e eu quero aca todo mundo bem, eu quero chegar atrás disso, eu tô sentindo que eu tô contendo, como eu tôm aqui na Phá'Necida, eu tô sentindo e contendo para mim, eu estou sentindo e contendo pro meu próprio jovem, eu tô e tá logo, eu tô no grande, eu tô junto com eles, eu tô e tô, eu tô aprendendo, eu tô, eu tô com isso, eu tôということado, eu tô e tudo bem, eu vou falar, sendo meia, sendo meia, está crescendo, Nós temos atleta, atletismo feito o Graziella da Costa e os eventos para a oportunidade de competir. Diretor-geral SEJD, David de Deusa-Tetan, desporto hieracne, het anapoi huzie SEJD, li huzie ambitu konmoração loren proclama sound independencia badal hatnul racing hitum. Diretor-geral SEJD, David de Deusa-Tetan, desporto hieracne, het anapoi huzie ambitu konmoração loren proclama. Diretor-geral SEJD, David de Deusa-Tetan, desporto hieracne, desporto hieracne, desporto hieracne, desporto hieracne, desporto hieracne, desporto hieracne. Diretor-geral SEJD, David de Deusa-Tetan, desporto hieracne, desporto hieracne.